Música E aí cambada Tamo junto caralho É nóis, canal clandestino Tchernico Mais um capítulo aí da novela pra macho É nóis Ixi, que dia mais Fudido hoje, não? Noite Noite, manhã, não? Deixa eu dar só uma controlada ali fora Ali Aí nóis bate um papo Olha aí a catilanga Olha na temperatura aqui pra ver se tá tranquilo Dois graus Aí ó, cês falam aí que não vê lixo na rua aí ó Olha o tanto aí ó Tem um carro ali atrás ali Aí também ó, jogado aí ó Aqui também tem gente mal educada Dá um bico ali e vamos sair aí Ué, tá tudo bem né O cara apagou no volante ali ó O cara chegou com o carro ligado, a seta ligada e dormiu ali ó Para Vamos meio que... Agora a gente já chega lá no horário Por que que eu tô parado aqui? Já tem uma hora e meia, uma hora já Uma hora e meia que eu tô parado aqui nessa Essa lei baizinha aqui Hoje eu comecei uma hora da manhã galera E me deram a entrega ali perto né E foi pra pompa, o trem foi Porque hoje eu tenho um compromisso sério aí Corrido hoje, hoje tá corrido pra mim hein O corrimento tá foda hoje Levar a patrão no aeroporto agora E as... Meio dia né Uma hora, meio dia uma hora E tem um monte de coisa pra resolver Era pra mim trabalhar amanhã que é domingo E não, vou te dar o horário de noite E você vai lá, faz os dois giros lá rapidão lá e volta né Me deram o primeiro giro, beleza Fui lá e corri pra pompa, o trem foi rápido né Cheguei tocando o terror lá no supermercado né Pô ficou até doido comigo lá Falei assim, xê Cheguei entrando e pá e manobrei Já fui descendo o caminhão lá Já catei um daqueles Transpallet lá E já fui dar uma mão pro cara O cara ficou olhando assim Porque eles não é acostumado né Que o motorista fica aqui dentro aqui Nesse supermercado aqui O motorista não descarrega né Nos outros sim E cheguei e fui tocando o terror lá né E eu falei, ó Chama um colega seu lá pra ajudar aí pô Não acaba esse negócio aí rápido Foi cinco minutinhos e ele descarregou o caminhão Em três né Descarregamos em três lá Volto lá pro diabo do depósito Cheguei lá era três e meia da manhã Eles me dão um diabo de uma entrega Que o supermercado só pode entrar lá às oito Ah, você tá de sacanagem né Ele, não, não, dá tempo Mas dá tempo do que porra? É não, você pode ir tranquilo aí Você para e dorme em qualquer canto aí Ele falou assim, não, me dá outra coisa aí Que já posso chegar e descarregar logo aí Não Deve ficar com essa merda aí ó Quatro horas aí parada aí né Faço um pedacinho e paro de novo Faço mais um pedacinho e paro de novo Ah, é pra acabar viu Vá sete e meia agora né Sete e trinta e oito E vai dar o horário certo Chegar lá e entrar né Porque lá é uma área Cheia de restrições lá E não Treinar é meio que Bagunçado lá né Ah, eu fiquei doido aqui com isso aqui Puta que pariu Bom, foi assim O tele supermercado tem dois mil supermercados pra fazer E isso vai me dar um Que eu tenho que esperar quatro horas pra chegar lá E é aqui perto né Tem acho que uma hora só de estrada Aí agora tem que fazer correria né Agora tem que correr depois pra voltar Voltar lá e soltar a carreta Correr pra casa Pegar o carro Pegar a cambada lá E levar no aeroporto E aquela coisa toda O dia que ela passei de boa Tá Esse cara Parece que ela aparece pra fuder com a vida Aquilo que eu tenho que pegar aqui agora Complicado, é complicado Pelo que falar lá A manobra lá É meio que encrencada né Os motoristas lá Vem lá Dar o palpite deles né Os motoristas Vem palpitar lá Esse carro Estante carro parado ali galera Deixa eu dar uma olhada direito aqui Antes de falar Mas é quase 90% de certeza Deixa eu dar uma olhada ali Ah não Esse não vai ser não Vai Não, acho que não Esse tem um lugar aqui Que chama de boot cell Ou boot fair Que boot quer dizer Porta mala né Eles vão N Uns Campos Aberto Igual aquele ali Que os caras estavam Tudo parados ali E leva as bugigangas Pra vender né Aquela tranqueira Que você tem em casa Você joga tudo dentro Porta mala Vai pra esses lugares assim Abra o porta mala Coloca os negócios ali na frente E vende né E Tem demais isso aqui As vezes você acha Uns negócios até interessantes E baratos né Mas tem muita porcaria também Muita porcariada O povo lá leva até butina velha né Furada na frente pra vender né Era igual a famosa Que eu ia gostar muito de ir lá Só pra Pra zoar com os amigos lá Era o Natal da Feira da Marreta Lá em Goiânia A gente reunia lá A galerinha da escola lá Ia pra lá Vamos lá pra Feira da Marreta Vamos lá pra Feira da Marreta E eu ficava zoando lá Ô mas essa bugiganga aí É boa velho Ah é boa Uns rádios velhos Uns tranhe velhos Tinha lá só o trem velho né Ainda tinha um período Ainda tinha a fama De ter muita coisa roubada lá né Por isso eu tava lá direto Mas era muita tranqueira velha E aqui tem demais isso também O negócio aqui é perto Perto não mas É Pra onde a gente passava aqui Pra ir lá pra Pra onde a gente passava Pra onde a gente passa aqui Pra ir lá carregar ferro Lá naquele lugar Lá no finalzinho Lá escondido Lá tem aquelas estradas estreitas né South End O supermercado literalmente Tá aqui ó Tá colado aqui já né Isso aqui é a explicaçãozinha deles aqui né Tá escrito aqui Não né Oito horas da manhã Oito horas da manhã Oito horas da manhã Sete e cinquenta Vamos chegar lá no horário né Esperando que eles carregam rápido aí Pra gente Agilizar o nosso lado São três Uma, duas, três, quatro Rotatória Ali onde tem um tesco ali À esquerda A outra direto A próxima À esquerda Tá aqui Vamos ver aqui O melhor modo pra manobrar Pra onde é que você tá indo? Pra tal lugar Ih, lá é difícil, cara Pera aí, vou te explicar aqui então Aí chega um Aí o outro tá ali do lado, escutando ali Ele tá indo pra onde? Tá indo pra esse tal lugar Ih, pera aí Não, faz assim que é melhor Já é outra explicação Aí já tem uma terceira pessoa Que tá ali do lado também Escutando ali o bafafá ali Já chega junto também Ele tá indo pra onde? Tá indo pra esse lugar aqui Nossa, não, pera aí Então, vou te explicar aqui E por aí vai indo, né? Vamos lá, a rotatória do disco aqui, ó Vamos pegar pra cá Depois da rotatória do disco A próxima aqui A bolinha aqui Que é essa daqui Direto, né? Aqui tá a pista de pouso do aeroporto Olha o aeroporto aí Pista de pouso aqui, ó E ali do lado aí, ó A próxima rotatória esquerda, né? Que seria essa daqui Já meti uma setinha aí já Ah, o VW aqui Então quer dizer Volkswagen Tá ali na frente ali, ó O mapinha deles é top, hein? Federal Vira a esquerda aqui agora Vamos virar a esquerda Volkswagen Outra rotatóriazinha Com a restrição pra caminhão ali As plaquinhas amarelas ali, ó Indicando Tá escrito aqui também Então vamos virar aqui A direita Agora tem que seguir a estrada, né? No meio das casas Ele deve tá aqui A minha esquerda aqui Com o Pablo do lado Cadê o sem-vergonha? Aqui tem restrição aqui também Ali, ó Aí ele aí, ó Assim, ó Já manobrar aqui Vou dar uma caixa de lixo aqui Onde você quis colocar A caixa de lixo aqui? Tem um caminhãozinho ali dentro Ali Será que dá pra girar aqui, ó Ao contrário Manual bom ao contrário, né? Vamos ligar a geladeira aqui Senão o povo vai Ah, manual bom ao contrário pra lá, ó Vamos ligar aqui o negócio O problema é essa porra desse carro aqui, né? Os caras estão aqui pra foder aqui A cabeça da gente aqui, ó Vamos lá Vamos lá, clandestino Pô, a merda Esse carro tá bem no espacinho que eu precisaria ali, ó Olha lá, ó Passa muito longe da caixa ali Tem que passar mais perto dela Vamos jogar em cima dela ali Passa mais colado na caixa Então, took a-p ó Vamos lá, ó Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou dar uma olhada lá Não estou vendo ali não Tem outro contêiner ali atrás Não vai dar de boa Olha o espaço certinho ali O cara colocou o carrinho dele ali Agora tem um caminhãozinho lá dentro Olha o cara está bem ali Obrigado 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 Melhos de formecado que abre Às oito da manhã para descarregados Eu estou entrando meio torto Vamos direitar aqui certinho Agora sim Agora é nóis Eu ainda estou fora ainda Para dar uma controlada Mas acho que ainda estou fora Deixa eu dar um bico Vamos ver Posso ir mais para trás ainda Posso chegar mais para trás A chegada agora Estão abrindo a porta agora Olá Oi Pronto Vamos lá levar os papéis lá Agora é nóis volta Evet Vamos lá Obrigado.